Posso? Gabriel é vento Gente, tem alguma coisa cheirando muito aqui Bora, Bê Ei, gatinha, saudade Ai, ai, ai Fala assim Bêta Ei, tem que ser Numa hora que vovó tá na escola Que a gente vai ligar pra vovó e fala com ela Então deixa pra amanhã cedo, porque agora já acabou a escola Tá doida? Ok Vovó? Sim! Eu já combinei com ela Como você? Tô fazendo a minha parte Ai, é cada coisa que a gente passa nessa vida Mas é o que, né? Onde você pegou isso? Não, não entendo Ah, não é inglês? Não Eu imaginei que fosse isso Foi nas lojas americanas Que lojas americanas? R$29,00 Será que não foi ele que a gente viu de lá do avião quando a gente desceu? Tinha um trem andando assim dentro da água É, eu acho que é aí Parecendo jet ski Olha o sol Venha, meu filho Venha, por favor O sol O sol Eu tô segurando a câmera, né? E olhando aqui de fora Aí toda hora que eu olho eu tô gravando as costas de alguém E tô esquecendo de gravar as coisas Ui, desculpa, né? Ainda vai descer pra lá? Não sei se não Já tá pra cá, não É, pra cá a gente volta Vai descer Dormiu de novo já Não é ruim não, gente? Peraí que eu pensei que eu tava gravando Não tava gravando não Não pode Não vai Vem com essa água fria Sem muita moeda Renan, vem aqui, Renan Já você tá querendo descer pra poder catar as moedas Pra gente ficar rico Percebi, a gente acha em todo canto Mas tem que fazer o desejo Fez o pedido? Fiz Fazer o quê? Chegou a época Agora ele tem que torcer pra não esquecer logo Opa! Quase que eu vi Nada De rasgar Acho que deve ser pra poder conservar, não? Olha lá um grandão no carrinho Ali, ó Aqui na frente O que? O menino grandão também Do Arthur Gabriel O negócio é bonito, é, né? Diferente Sim, amor É diferente, eu te falei Mãe, elas conhecem? Babá conhece? Quem é ela? Que legal O quê? Não Ah, você quer olhar? Olha o passarinho, mãe, ali Ali, ó Aqui, 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 ó Aqui, ali, ó No meio do mato ali Desce aqui pra você ver Olha lá Mexendo, você viu? Mãe Olha que outro ali na árvore Aqui, ó Se você subir, você não vai conseguir ver, não, mãe? Viu, mãe? Aqui é muito mais melhor Sim Oi, oi, oi E vai ter alímpico aqui Meu Deus Não, mas eles fazem Uns carros bem parecidos Tipo réplica, não tem? Tadinho Gente, é muito legal esse restaurante Olha o que é, gente Não dá pra mostrar o tanto de gente que tem nesse estacionamento Mas do lado de lá dá pra vocês terem uma ideia Do tanto de carro Vai de um milhão Dezenta A gente tem cartão, meu filho Vem ver Não se perde Aqui tem internet Já conectou a minha internet Sozinha Olha mãe, a gente tá perto da selva A gente tá perto da selva A gente tá perto do lado de uma selva Isso aqui Não, senhora Não, senhora Não, na verdade Aquilo ali foi a natureza que fez Isso aqui foi o tamanho que fez Não Caraca, ele virou fez como pra trás Olha os rosas, gente Espera ainda Que beijo Realmente agora ele ficou pra trás Espera, deixa eu filmar os rosas Olha aí Bora, bora, bora Que nós vamos pra trás Olha aí Oi, professor Ué O que? Esqueci Tem que tirar lá dentro da gaveta Tá, dentro da gaveta Esse é o que? Tem que tirar daqui não Esse é o que, mãe? Ei, mãe Café aqui Esse é o que, mãe? O negócio O tripé Caraca Ui Que bicho estranho No tamanho do ar Olha que as casas de formiga Passou já Passou Passou Acho que tá lá na frente Ó o pessoal olhando lá Vamos lá É o que? Vamos entrar Uma caverna Vamos entrar lá? Deixa a mulher aqui na foto Espera Só isso Gabriela 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 Oi, tem um bicho aqui, ó Opa Tá bem dormindo Nossa, os bichos daqui é muito escarado, véi São nem aí pra nada É Aqui em cima, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aí não Ui, ali, ó Um peixe ali Debaixo do buraco ali, mãe, ó Aqui, ó Ela falou que é da Indonésia Indonésia? Indonésia De onde tá o mapa? Ele é um porco da Indonésia? Ah, deixa eu ver Esse parece o viadinho, o pub É, mas é uma rena É uma rena, entendeu? Tem rena, tem rena, tem rena Ah, esse é tipo É, parece que ele tá com vergonha Normal, né? Lógico Acho que é surreal Isso é surreal Parece que a gente tá no desenho Do nada, nós estamos na porta da caverna de novo Vai, licença, Dudu Eu falei que era pra dar pra Gabriel, uai Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver